Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Mas acabei fazendo amor Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Meu Deus Mas acabei fazendo amor Mas acabei fazendo amor